A senhora tem vontade de ser artista de cinema, hein? Meu filho, eu não sou nem americano pra ser artista. Meu filho, nunca ouviu falar em artista nacional, né? A Fox Filmes, a Natasha Filmes, os estúdios Mega e a Globo Filmes apresentam Lisbela e o Prisioneiro. A comédia romântica de Gail Arraes, o mesmo diretor de O Alto da Compadecida. Essa é a mocinha. Ela vai sofrer bem muito porque o amor do mocinho é cheio de problemas. Você já viu? Não, mas é sempre assim. Esse é o mocinho. Ele é namorador e nunca se apaixonou por ninguém até conhecer a mocinha. E Deus fez alguma coisa melhor que mulher e guardou só pra ele. Essa mulher aí também quer o mocinho, mas ele não quer nada com ela. Você deu sorte que meu marido foi impossível. A senhora não me disse que era casada. Achei, não conhece ele, não, é? Ele é tão famoso. Já sei, ele é artista. Não, ele é matador. Nauro! Isso aí! Aqui onde estou? Estou eu, Fred Dennis. Mas tem uma voz de homem aqui dentro. Esse aí é o bandido. Esta é a Rádio Esperança, a 700 MHz, a última que morre. É o rádio. O bandido só quer saber de matar o mocinho ou de ficar com a mocinha ou as duas coisas. Está começando. Não gosto de ver ninguém morrer, Trice. O senhor acha que um homem pode ser corno antes de casar? Pode acontecer. É o chamado corno precoce. Fugiu? Fugiu pra onde? Eu sei lá, se fugiu não se sabe pra onde. Está implícito. Não! Acabou se tolho! Aí será impossível? Essa mulher deve estar com o corpo fechado. Agora vai começar a melhor parte. Quando o mocinho encontra a mocinha. Agora, que faço eu da vida sem você? Eu não disse que eles se beijavam no final. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando me encontrar. Lisbela e o Prisioneiro